Filho de Joelma, que foi morar com o padrasto Chimbinha. Meu Deus, o que ele fez? As pazes. Você tá brincando? Com a mãe. Cassarola. Gente, ele largou a mãe e foi morar com o padrasto. A mãe ficou chateada, eles brigaram. Agora parece que fizeram as pazes e vai ficar tudo bem. Quem ganhou um presente no dia dos pais foi a mãe, a... A Joelma fez as pazes, é, com o filho Iago. Ele postou até uma foto com a mãe, dizendo que estava matando a saudade. O Iago tem 25 anos, ele é filho da Joelma, com um advogado chamado, olha lá a foto. Filho da Joelma com um advogado chamado Robson Leão, mas é o Chimbinha quem ele chama de pai, porque o Chimbinha criou, né? A Joelma não gostou quando o filho foi morar com o Chimbinha e com a atual mulher do Chimbinha, que inclusive foi apontada como um pivô da separação dos dois. A dona Chimbica? A dona Karen, a dona Chimbica. Porque, ó, aí outro dia o Iago contou que a mãe tinha bloqueado ele nas redes sociais, lembra que a gente contou aqui? Mas agora a etapa do que a gente tá vendo aí, fizeram as pazes.